Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, o canal Cléo Laiola Eu Sou Mãe Vai chegando a hora dessa, a gente vai ficando um cansaço, né? Pois é, vai ficando assim, tem lá e tá, ainda mais eu que tô perto de menstruar Na realidade já era pra eu ter menstruado Poxa vida, a gente chega, entendeu? As 47, você tá me entendendo, maluco? Devia não existir mais isso, né? Pelas corcovas do Rei Leão Gente, vamos falar aqui de Mayara, da dupla Comaraíza, né? Situação é complicada que essa moça vive Por fora ela dá um sorriso E nos cantos muitas vezes ela chora E aí sempre tem agora um telefone celular Pra gravar o que a pessoa está fazendo Vamos falar sobre isso agora, meu povo Bom, pra você que tá chegando nesse canal, eu já peço que você se inscreva E se ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like pra gente Porque quando você faz isso, faz o movimento Fortex nas plataformas digitais Gente, meu filho Wesley colocou um vídeo novinho lá no canal, novinho dele Vocês sabem que roubaram o canal dele, né? E tá aí no... Né? O que que eu falo? Tá aí no andamento Enfim, se inscrevam lá Vamos ajudar ele aí que o canal dele venha a crescer E ficar maior do que era o outro A nossa união é que faz a força Pra quem mexe com o YouTube sabe que não é fácil Você tem que aumentar com as costas ali, Fortex Pras lapiadas que vão vir A minha já estão, né? Com o tempo que eu fui aprendendo Então é assim A gente vai Vai, vai Não pode É desistir Desistir jamais Eu agradeço muito os inscritos que são nesse canal Que tem me dado bastante força Força pra me vencer Força pra me lutar Força pra me nunca desistir Mesmo quando eu tropecei quase a cair Eu tinha vocês aqui com palavras maravilhosas Que são tantos Que se eu falar alguns nomes Eu vou esquecer outros, né? Que nós somos 253 mil inscritos Só tenho que agradecer muito Agradeço demais Demais, demais, demais Vamos lá falar de Mayara Da dupla com Maraíza Meu povo E aí, você tá assistindo o BBB? Fala aí pra nós O que que você tá achando do BBB? O que que você tá achando do Neto Silvio Santo lá dentro? O que que você tá achando ali do marido da Maria Cande? É, Cande Não é porque ela tinha candidite, não, né? Vai sorrir um pouco Maria Cande O que que vocês tão achando ali do movimento da Nayara Azevedo? Gente, isso que é a Nayara Azevedo Tá devendo seca Olha lá, ó Cerca de um milhão de reais no banco Será que isso é verdade, meu povo? Eu vi hoje no site Que vocês acreditam que ela tá devendo isso tudo Mas vocês não imaginam quanto é que ela ganhou pra entrar no BBB Gente, se eu falar pra vocês, vocês caem de costas Deixa eu realmente ter a certeza Que foi isso mesmo que pagaram pra ela Porque você sabe que todos eles ali que entram Que são famosos Tem um cachê altíssimo Agora os menos, né? Que tem uns ali que não tem renome Que agora que estão com muitos seguidores Entendeu? Então O que que acontece? Recebe pouquinha coisa Tem uns que não recebem nem nada Mas Igual a esposa, né? A Bruna Entendeu? Que a esposa É... Como que é o nome dela mesmo? Ah, esqueci Aí vocês sabem quem que é Tá? Da Ludmilla Isso Exatamente Veio uma voz e me diz Da Ludmilla Ganha um cachê exaltíssimo Vocês acham que estão lá pra expor a vida deles Pra se queimarem? Ah, é com isso que tá feio, meu povo Tanto na fazenda Como no BBB Eles ganham cachê, ó Quanto mais famoso Mais o cachê é alto Muita gente não sabe disso E vai dando mais cachê pra eles Gente, Maiara da dupla Comaraíza, né? Aí com o seu amor platônico Pelo Fernando Zoio Entendeu? Posta nas suas redes sociais Que sente muita falta E não vai aguentar Ele que ficou fora aí das redes sociais Devido, né? Muitas pessoas irem lá criticar ele Ele apareceu aí E creio eu que foi antes de ontem Dizendo que estava realmente voltando Pras redes sociais há um pouquinho Fazendo as lives Que ele não estava aguentando mais Que internet é terra sem lei, né? Na realidade as mulheres ficam revoltadas Com que tipo de homem Como ele faz com as outras E aí muitas vezes eles não querem ser Expostos Graças a Deus que hoje tem os YouTubes E os Instagrams de fofoca E os TikTok, gente Porque alguns anos atrás Era só pela televisão, né? E ali Realmente era um caso sério Porque só aparecia o que eles queriam Hoje em dia não Nós temos as redes sociais aí Que a pessoa pode usar pro bem Pode usar para o mal Mas eu torço bastante Pra que a Mayara do Primaraíza Saia disso Procure um novo amor Não fique se lamentando Em rede social Tá? Porque ela é bonita Ela é inteligente Ela é jovem Cheia de vida Não é verdade, gente? Sei que já está com uns 47, 50 anos A gente já passou por essas fases E a gente vê Que ela tem tudo É pra realmente viver Ela anda aí no carro Em alta velocidade Muitas vezes Bebe demais Como se diz Coloca a vida em risco Por causa às vezes De uma pessoa Que não merece nada disso Que esse Fernando Já tem mostrado Que não merece, né, gente? Porque se merecesse Tinha passado ali O ano novo com ela Tinha passado o Natal com ela No entanto O que o cara fez? Pegou as trouxinhas E saiu de fininho, né? E só veio aparecer Depois do ano novo E ainda apareceu Outras mulheres Dizendo que tinha ficado com ele Vocês acham Que ela deve Ou não deve Voltar com ele? Parar com essa choreira Ou continuar Se humilhando Atrás desse homem? Eu acho Que ela deve se amar Se valorizar Mas com certeza Ela vai aprender isso Com o tempo, né? E que a bebida Resolve o problema De muitas pessoas Naquele momento Que ela está com raiva Está apaixonada Depois o problema Está ali do mesmo jeito Então a melhor coisa É enfrentar E não querer Como se diz assim, né? Amenizar A dor que você está sentindo Com bebida Ou com outro tipo de coisa Porque não vai adiantar Enfrenta Lute Maiara e todas as mulheres Que estão aí Nesse momento me vendo Que acham que amam Mais um homem Do que amam a si próprio Se valorize E se ame Não existe ninguém Feio nesse mundo Existe pessoa Mal arrumada Tá? Porque tem um ali Que acha feio E o outro vai lá E acha bonito E assim, meu bem Nós vamos seguindo Em ritmo de alegria Deixa aí o seu like O seu traje O seu like Aqui em Goiás 500 graus de novo Chove Aí de repente Vem aquele carorão Carorão Eu tô achando Que eu já entrei Foi na menopausa E nem o médico Tá sabendo Porque não tem condição Tem hora que eu tô Com frio danado De repente Meu corpo esquenta tudo Fala pra mim O que que é isso Se eu não é o carorão Claro que é, meu povo Não tem lógico Uma coisa dessa daí, não Pelo amor de Deus Gente, beijocas Pra vocês Orem Façam suas macumbas Batam aí Os seus tambores Joguem seus axés Façam as suas rezas Independente de rótulo De religião Deus é só um Tá lá no céu Orem a Deus E sejam felizes Porque nós estamos aqui De passagem E uma passagem Bem breve Que nós temos É que aproveitar As oportunidades E não perder tempo E ganhar tempo Eu acho que a Mayara Infelizmente Tá perdendo muito tempo E a Mayara Azevedo Meu povo Será que tá devendo Realmente Um milhão de reais No banco Tô horrorizada Passada Com essa história Gente, eu não duvido nada Porque olha o tanto De gente rica Famosa Que acabou Na miséria Lembra de um aí Eu lembro aí Da Vanusa Que infelizmente Terminou os dias dela Naquela Casa de repouso Ou sei lá o que E Nem vamos recordar A história aqui Que foi muito triste Beijocas Até daqui a pouco Tchau E aí Obrigado.